Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, vim trazer novidades aqui pra vocês. Dessa vez, emoção, moda feminina, né? Que toda semana, eu sempre estou mostrando aqui toda semana as novidades. E essa semana não é diferente, tem novidades, tem lançamento, certo? E aqui, gente, eles trabalham com vestido, né? E trabalham com modinha na malha canelada. Vários modelos lindos. Olha que bom, gente, ele tem mais de 30 modelos de vestido semanalmente. Tem semana que sai 32 modelos, tem semana que sai 36 modelos. Vai depender, mas sempre sai 32 modelos por semana. E sempre todos os modelos que estão na moda, que estão em alta, tá saindo, né, gente? Porque eles trabalham especificamente em modinha. Então, tudo que está em moda, está em alta, vestidos, na malha canelada. Vários modelos lindos. O canelado do bom, que é o canelado premium. A mercadoria deles são fabricação própria. Nesse motivo, tá com esse precinho aí de fábrica, custando R$ 9,99. Olha que barato, gente. E qualquer modelo, viu? R$ 9,99 apenas. A mercadoria é um tamanho único, mas eu acho até um 42, perfeitamente, certo? Todos bem feitos, bem costurados. Aqui, quem compra, não deixa de comprar. E quem compra, vira cliente, hein? Olha só, gente. Então, não perde essa oportunidade. Você que não conhecia, mozão moda feminina, chegou a hora certa, chegou o momento certo. Você comprar direto com o fabricante mais de 30 modelos de vestidos, semanalmente. Sempre tem novidades, tem lançamento. Sempre que saem modelos novos, né? Que está em alta aqui com o mozão moda feminina, vocês vão encontrar. E aqui está com muitas novidades. Está chegando também agora novidade já para atender-se para o São João. Está também com o Animal Plink, pronto, inverno. Tem liso. É muita variedade, gente. Vocês entrando em contato, vocês vão solicitar o cartálogo, certo? Ele vai mostrar para vocês tudo certinho, o cartálogo completo. Mas lembrando que qualquer modelinho aqui que vocês estão vendo passar no vídeo, fica de R$ 9,99. Veste até um 42, perfeitamente. Isso é um tamanho único, mas veste até um 42. E os modelos é um mais lindo que o outro, certo? Tem para todos os gostos. E com esse precinho que cabe no seu bolso, que dá para você garantir sua revenda e lucrar bastante, Então, não perda a oportunidade. Vem garantir de vocês. O WhatsApp é 819-9723-8940-819-9837-0029. Esses dois números são para atendimento do mozão moda feminina, Com as vendas presenciais, aqui no Modo 100 Santa Cruz, Setor Branco, Rua J, Box 106. Vem fazer uma visita no Box, para quem comprar de chance, entra em contato, Que ele está aqui aguardando a sua ligação, aguardando a sua mensagem, prontinho a atender o cliente, tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Se gostou do vídeo, deixa o seu likezinho, compartilha, deixa o comentário. E se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, todos. Para todas as vezes que eu postar vídeo aqui no canal, vocês receberem a notificação de vídeo novo no canal, tá bom? Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho